Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Os investidores estão de olho no IBCBR, mais conhecido como a prévia do PIB. O dado que saiu em instantes é referente ao mês de julho. A expectativa dos analistas da Reuters é de uma queda de 0,9%. No exterior, prevalece a incerteza sobre o tamanho do corte de juros pelo Federal Reserve. As apostas agora indicam 41% de chances de um corte de 0,5 ponto percentual. E nos Estados Unidos, mais de 30 mil membros do sindicato da Boeing anunciaram a primeira greve em 16 anos. A paralisação acontece após trabalhadores rejeitarem a proposta de contrato de 4 anos da empresa. Segundo o sindicato internacional Association of Machinists, A greve marcada para começar hoje interromperá a produção de aviões comerciais em uma das maiores indústrias da América. É estimado que se a paralisação se prolongue, ela cause problemas para quase 10 mil fornecedores da Boeing. E a Black Friday 2024 traz oportunidades para as marcas inovarem em suas abordagens. É o que mostra um levantamento que foi encomendado pela Google. A pesquisa diz que pelo menos 65% dos brasileiros esperam novidades por parte das empresas esse ano. E por que isso é importante? Porque mais da metade dos consumidores, 62%, planejam ir às compras nessa data. Para Natália Camargo, diretora de comércio do Google, para ter resultados relevantes, as marcas precisarão ressignificar a atuação na Black Friday. Mais detalhes sobre o assunto você pode conferir na reportagem feita pela jornalista Maria Luísa Araújo no site da CNN Brasil, na aba de Economia. E o Rock in Rio deve movimentar cerca de 2,6 bilhões de reais na cidade fluminense esse ano. O segmento hoteleiro deve ser um dos mais beneficiados com tudo isso, porque é estimado que os hotéis no Rio tenham ocupação de até 75%, segundo os dados da Secretaria Municipal de Ordem Pública dos Hotéis Rio e da organização do evento. É esperada uma movimentação de mais de 700 mil pessoas na cidade. Entre os bairros mais procurados, se destacam os hotéis na Barra da Tijuca e no Recreio. O Rock in Rio começa hoje e tem a programação até o próximo fim de semana. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado, mas eu volto às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá! Música